O ministro Gilmar Mendes criticou nesta quarta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB. No processo, a ordem questionava lei que fixou o valor de crédito de pequeno valor em Rondônia. A ação foi julgada improcedente pelo plenário do STF. Tudo ia correndo rápida e placidamente, até que durante seu voto, Gilmar Mendes voltou a lembrar a ação contra a emenda dos precatórios, também movida pela ordem dos advogados, e afirmou que a OAB não deveria se envolver no tema. Essas intervenções nesse processo, acho que é bom que a própria ordem dos advogados tome tento e faça a sua devida avaliação, considerando o interesse público e não o interesse de advogados, para que, de fato, pleitos como esse não nos ocupem. Em resposta ao ministro, Cláudio Lamar, que é presidente do Conselho Federal da OAB, adjetivou a manifestação como descabida. Trata-se de uma investida contra toda a advocacia e que não reflete o alto nível que se espera de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Você confere a nota do presidente da OAB no portal Migalhas.